SR Droid, meu parceiro, tamo junto, hein? Aqui é o Matheus Moraes, um abração aí. Só aquecendo. Essa é linda demais, e tá no repertório mais apaixonado do Brasil. Sujeito. Sucesso, Gustavo Lima! O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória? O que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história, você vai aguardar. Se olhar no espelho, ele vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma bosta. E vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. E vai sobrar espaço na sua cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. E mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava com aquele sujeito. Você vai acordar se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma bosta. E vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. E vai sobrar espaço na sua cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. E mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava. E quando se tocar que não tem volta, você vai acordar, faça uma bosta. E vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. E vai sobrar espaço na sua cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. E mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava com aquele sujeito. Sujeito.